Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia limpo. Uma cratera se abriu debaixo de uma ponte na SC 477, entre Canoinhas e Major Vieira, hoje cedo. O buraco começou a ceder à massa asfáltica. O D-Infra foi comunicado e à tarde colocou pedras debaixo da ponte e refez a massa asfáltica. Segundo o D-Infra, o asfalto está seguro para tráfego de veículos. Um caminhão Mercedes-Benz com placas de União da Vitória, carregado de toras de eucalipto, tombou hoje à tarde na BR-280, na localidade de São Pascoal, em Iriniópolis. O acidente ocorreu perto das 3 da tarde, a 5 km do posto de combustíveis de São Pascoal. Parte da pista ficou interditada. O motorista foi conduzido por terceiros para atendimento médico no Hospital São Brás, em Porto União. O Superior Tribunal de Justiça estendeu os efeitos da decisão que soltou o empresário José Aldenbinski ao vereador belavistense Wilson Stelzner, em decisão publicada ontem. Stelzner, que aguardava julgamento no presídio de Caçador, foi solto hoje à tarde. Ele é acusado de crimes contra administração pública e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Epaterfilium. Stelzner foi preso em 6 de julho de 2021, junto com o prefeito Adelma Alberti, que segue preso. Josiel e Stelzner são primos da esposa de Alberti e são acusados de participar de processos licitatórios fraudados em poluio com o prefeito, promovidos pelo município de Vela Vista do Todo. O PROCON de Canoinhas oficiou com orientações as instituições bancárias e financeiras sediadas em Canoinhas para que observem e cumpram a lei que dispõe sobre o atendimento consumidor nos caixas das agências bancárias. Pela lei, em dias normais, os clientes devem ser atendidos em até 15 minutos e em até meia hora, em véspera ou dia imediatamente seguinte a feriados, em data de vencimento de tributos e em data de pagamento de vencimentos a servidores públicos. Ontem, Três Barras liberou a quarta dose da vacina para pacientes imunossuprimidos. Hoje foi a vez de Canoinhas. Já está disponível a dose adicional e também a dose de reforço para pessoas imunossuprimidas entre 12 e 17 anos. A imunização está sendo realizada na Policlínica, das 5 da tarde às 8 da noite, nesta semana. Na semana seguinte, ainda a gente não tem o horário de vacinação. A Secretaria de Educação de Três Barras desmentiu uma postagem nas redes sociais, dando conta de uma agressão que teria sido sofrida por uma criança da rede municipal de ensino por não usar máscara dentro do espaço da escola. Segundo a Secretaria, a criança começou a chorar por problemas de adaptação, algo muito comum nos primeiros dias de aula. A diretora acolheu a criança e a consolou até o menino dormir. Contudo, a Secretaria reforça que o uso de máscaras no ambiente escolar por causa da pandemia é obrigatório como forma de proteger todas as crianças. Ontem caiu uma chuva de granizo aqui na região de Canoinhas, mais especificamente em Barra Mansa, interior da cidade. E hoje, no fim da tarde, uma nova chuva, acompanhada de granizo, atingiu a região de Mafra e Rio Negro. As imagens mostram a força do vento que acompanhou também essa chuva e a quantidade de pedras de granizo que caiu nas duas cidades. Um ótimo fim de noite. Até amanhã.